Fala família, como é que será que mais um vídeo aqui pra vocês? E nesse vídeo aqui, rapaziada, é... Eu tô aqui, esse cara aqui, que eu... Você conseguia fazer o jogo, rapaziada, eu vou mudar o nome da série. A série, a cara para a vida real agora vai ser vida de jovem. Vou trazer outras pessoas pra gravar comigo, eu não vou gravar mais solitariamente. Rapaziada, aí deixa o like aí, se inscreva aí. É nóis pra lá gravar um vídeo top pra vocês. E a parciada, eu vou trazer o que eu tô aqui pra vocês. Hoje de manhã, rapaziada. Eu não tô nos vídeos, vou até através do zero, no mínimo, um vídeo por dia. No máximo, não tem máximo, tá ligado? No máximo, se eu tiver conteúdo, essas coisas, eu posto vários. Tem uma parciada, no mínimo, um por semana. E eu vou contar hoje de manhã, hoje de manhã, rapaziada. Eu tava aqui, todo mundo ia sair, eu fiquei sozinho. Esqueci ele fechar a porta lá. E tinha entrado dois caranguejos, viu? Dois caranguejos dentro do esgoto. Um caranguejo saiu correndo e saiu e foi pra rua. Tava aqui dentro, rapaziada. Aí tem outro dentro de casa agora. Que já tá... Já tá de noite aqui, rapaziada. Já é... Que é o... Cala a boca. Cala a boca, olha o meu bonito. O gato tá caminhando, tá ligado? Aí ele tá... Dedicado escondido. Se ele ver nós, ele corre no meio. Mas acho o gato, tá ligado. Bora lá, rapaziada. Começar o vídeo. Salada de livro. Salada de livro. Vamos lá, vamos voltar aqui pra vocês. Vamos lá, começar. Escreva, deixa o like. Bora lá. Corre, vai, corre. Pra não atrapalhar aqui a correr dos caras. Tem uma caminhada de correndo, você é louco. Tem uma unição, vai querer... Meu sonho é ter unição desse, mano. Você tá doido, vai ter unição desse. Já que ele tá... Pra chá que ele tá correndo. Procurar um carrinho aqui pra... Pra dar x1. Vou dar um cara aqui. Olha aí, cara, bora pro x1. Lá, certo. Meu cara, se você já ganhar é um parceiro. Eu te dou um... Um Audi. Caralho, escutou, mano. Rapaziada, se eu ganhar, ele me dá um Audi, rapaziada. Bora. Confio em você. Bora, amigo. Corre. Ah, é. Bora. Tão na frente, tão na frente. Eu levei um Audi. Quem é? Meu Deus. Eu ganhei um Audi. Eu ganhei um Audi. Cara, vamos ali, vamos buscar. É ali na garagem. Devei pro meu cara que olha ali. Cê tá doido, eu ganhei um Audi, mano. Na primeira corrida. Caraca, velho. Eu ganhei um Audi. Não sei se vai voltar a tomada, mano. Mano, eu ganhei um Audi. Eu ganhei um Audi, meu Deus do céu. Felicidade, mano. Tem que ir buscar. Tem que ir buscar o céu. Mano, tu não vai ganhar esse Audi. Só ganhou pra mim, cara. Eu que vou ganhar. Caraca, velho. Agora ficou mais maneiro do que antes. Olha, ficou bem mais da hora. Cavalão tá na área. Deixa eu... Depois eu vou botar com a rodinha. Vou pegar o meu salário ali de R$6.000. Tá bagunça aqui, mano. Tá tudo bom. Esse cara tá fazendo a bagunça aqui. Bagunça grande. Preciso ir logo buscar meu carro. Esse amor é muito bonito aí. Caramba. Escuta o paredão aí. Olha o paredãozinho aqui no gol. Paredão bom. Viu, meu parceiro? Ninguém aguenta esse paredão, não. Dá um ronquinho aqui. Bora. Deixa eu botar uma aqui. Tem que buscar logo esse carro, rapaziada. E aí, mano? Caramba, eu ganhei. Tá louco. Caramba, como é que eu ganhei, mano? Caramba. Não, o cara foi burro. O cara nem... Nem pra falar se eu perder, ele ganha o meu carro. Não perdeu, né? Foi mexer com o cavalão. Tomou naquele lugar. Foi no mesmo lugar que eu fui pegar o poste. Esse é outro lugar aqui pra te acionar. Esse aqui, ó. Vou te acionar aqui. Tem que ligar pro cara, né? Tá ligando aqui. Alô, hein, negro. Já tô aqui. Depois eu mando o cara aqui abrir. Beleza, mano? Tô chegando aqui perto já. Tô tendo meu carro aqui, mano. Tá legal aí, mano. O áudio aí, ó, mano. O áudio da geração, o áudio mais forte aí. Ponto aqui pra tu, mano. Ele tá tunado? Ou ele tá de fábrica mesmo? Não, negou o tuneio aí. Botei bitubo, tá tudo tunado no máximo aí, rapaz. Se você quiser, pode mudar até o acordo dele, tá ligado? Então, é isso aí. Vou mandar ele pegar... Vim abrir os portão pra vocês. Tá certo aí, mano. Valeu. É nóis. Espera, anda. Mano, cê é louco, mano. Olha esse carro, velho. Mano, é muito lindo. Caraca, mano. O céu tá muito lindo. O céu tá mais surto. O fã dele não é isso. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Agora, deixa eu só... Tá tocando a música aqui. O braga faz nem pesa. Mentira que é automático. Caraca, o pano é automático. Eita. Agora, eu consigo ver melhor a velocidade. Reduz. Ai. Já ralou, né? É o que? Ai, carro não é pra zelar, mas já começa assim. Bota ele. Leva ele pra dar vida. Se ele é bom. Cê tá doido. Será que aqui nas montanhas de corrida massa? Deve ter corrida de mó da hora, mano. Só carro bom aqui, mano. Sério, provavelmente aqui tem a melhor reta, amigo. Na minha cidade, aqui é a melhor reta. Tem uns caras aqui com nada de pé, eu acho. Olha, já tem ninguém aqui, já tem ninguém aqui, ó. O nego tá de gizinho, pô. E aí, brother, tudo bem? Bem, ó. Já atrás de... Ó, Rodman. Tô nega aqui de carro, mano. Chamou mal pro x1. E aí, bora pro dia do E, macho. Cara, eu só queria 400. Comigo é 1.600. Meu carro é baixado e tá louco. Ih... Meu carro é baixado. Nem ferrando meu carro e tá louco. Tá louco aqui. Empurra... 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 Hum... Tá ouço aqui. Cara, eu chamo aqui pro x1. Tô preso, precisa sair daquilo. Logo. Ixi... Será que eu vou conseguir, mano? Eu tenho um aldo, mas... Esse cara que é um dos melhores. Será que eu consigo? Vamos... 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 Salário. Salário. Ah... Ah... Não, rodei no outro mais. Ah, não. Não, rodei no outro mais. Ah, não. Não, não. Não, não. Eu rodei. É muito potente esse carro. Não, rodei no outro, não. Não, rodei no outro. Não, rodei no outro. Não, rodei no outro. Essa peste é horrível. Eu... Não, rodei no outro. Eu me escuro nela. Prefiro a minha de confiança. Fica embora, né? Fala, família. Vou estar no que gostei, né? É... Esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês durante a semana. E... É... Esse aqui eu comprei. É porque eu não tava gravando vídeo pra vocês, rapaziada Cê vai ter noção Olha o que eu fiz, rapaziada Ó, eu comprei Ó, cala aí Mais pra frente Eu fui vender meu carro Aí eu fui vender ele Aí eu juntei um pouquinho de dinheiro e comprei ele Eu fui vender meu carro Aí, é, 600 mil eu ia vender meu carro Mas quando eu ia vender Um cara me deu 500 mil Aí eu fui juntar dele e comprei ele Eu não achei ele muito bonito Aí eu comprei, juntei dinheiro Comprei o Audi Juntei mais dinheiro E comprei Um Mustang Ver se o interior dele é bem bonito Mas eu não gostei Então, rapaziada, se inscrevam no canal É nóis aí Se você quiser baixar o jogo É caro, parco, muito presente rapidinho E eu mudei Agora o nome, tá ligado Pra você Falar no início do vídeo Pra você se lembrar Que o nome vai ser vida Jovem Tá jovem também E eu vou trazer pessoas Vem jogar Sozinho Então, é nóis Falou Se inscreva Compartilha Deixa o like E é nóis Valeu